Igreja comprada e remida No sangue de Cristo Sei tu vais vencer Conheço tua trajetória E também contemplo O teu sofrer O pecado de mansinho Vem chegando e quer Roubar a tua fé Mas eu sei está firmada Na rocha eterna Que é Jesus de Nazaré Quando pensa estar sozinha Não tenho ninguém Pra me proteger Eu envio o meu anjo Com autoridade Pra lhe defender Te dou graça Te sustento Com o meu espírito Consolador Minha igreja reconheça Que mesmo na prova Eu mostro o meu amor Música Muitos servos no passado Sofrerão afronta, porém não recuou Vejo o meu servo Estevão Sendo apedrejado, ele não me negou Quem confessa o meu nome Me prova com isto Ser um grande amigo E no arrebatamento Pode ter certeza Vem morar comigo Quando o dia chegar Eu vou te esperar De braços abertos Minha igreja siga em frente Este grande dia Já está bem perto Pode passar céu e terra Mas minhas promessas todas cumprirão Quem for fiel até o fim Ao chegar no céu Terás galardão Pode passar céu e terra Mas minhas promessas todas cumprirão Quem for fiel até o fim Ao chegar no céu Terás galardão 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 Terás galardão